Após diversas críticas por nomear apenas astros brancos no ano passado, o BAFTA 2021, principal premiação do cinema britânico, apostou na diversidade e na representatividade. Vejam só. O BAFTA, principal premiação do cinema britânico, está mais diverso do que nunca. Em 2020, só profissionais brancos foram nomeados, mas este ano, 16 dos 24 atores e atrizes indicados fazem parte de grupos de minorias étnicas. E tem mais. Quatro dos seis candidatos à melhor direção são mulheres. A lista completa de produções também está mais variada do que nunca. São 50 filmes diferentes concorrendo pelos prêmios, quando o recorde anterior era de 39. Os dramas Nomadland e Rocks lideram as nomeações, com sete indicações cada. A cerimônia de premiação está prevista para acontecer no dia 11 de abril. Quer saber quais são todos os indicados ao BAFTA 2021? Após o boletim, acesse olhardigital.com.br e confira. Lá você vai encontrar tudo em detalhes. Ainda no mundo do cinema e do streaming, mais uma novidade vai desembarcar em breve no catálogo da Netflix, o anime Yasuke. Yasuke é protagonizado por um samurai africano em uma realidade alternativa. A história é ambientada em um universo que mistura elementos do Japão feudal e fantasia, como a presença de magia e ficção científica. E uma curiosidade, Yasuke não é apenas um personagem de ficção, mas sim uma pessoa da vida real. Pois é, o verdadeiro Yasuke chegou ao Japão em 1579, acompanhando o missionário jesuíta Alessandro Valignano. A produção, que conta com seis episódios, chega à plataforma de streaming no dia 29 de abril. E a Motorola lançou nesta terça-feira o Moto G10 Power, um celular perfeito para quem quer mais tempo de uso entre as cargas de bateria. Vejam detalhes. O lançamento do Moto G10 Power foi realizado na Índia. O aparelho é basicamente idêntico ao Moto G10, que foi anunciado no exterior em fevereiro. Mas a capacidade de bateria subiu de 5.000 para 6.000 mAh, com função de carregamento rápido. A frente é dominada pela tela IPS LCD de 6,5 polegadas, com resolução de 720 x 1600 pixels. A câmera frontal tem resolução de 8 megapixels. O processador é o Qualcomm Snapdragon 460, com 4 GB de RAM e 128 ou 250 GB de armazenamento. Na traseira fica uma câmera principal com sensor de 48 megapixels, mais uma grande angular e sensores de profundidade, além de uma câmera macro. O Moto G10 Power também tem entrada para fones de ouvido, botão dedicado para acionar o Google Assistente, sensor de impressões digitais na traseira e resistência à água, com especificação IP52. Por causa da bateria maior, ele é 0,7 milímetros mais largo e 20 gramas mais pesado. O preço sugerido é de 135 dólares, algo perto de 775 reais. No Brasil, o lançamento mais recente da linha Moto G foi o Moto G9 Power, que foi feito em dezembro do ano passado. Questionada sobre o lançamento do Moto G10 por aqui, a Motorola respondeu apenas que precisamos ficar ligados para novidades.